Fala família, o Rabone é a família mais chata com o carro do Brasil e vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone aquele padrão clássico para quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos estou aqui para poder falar uma coisa que talvez vocês já saibam mas o Beetle, quem acompanha o canal sabe que a gente montou um Beetle que hoje ele é único no Brasil, extremamente exclusivo 100% customizado e personalizado por nós então ele tem a nossa identidade, todos os acessórios dele ele fez com que ele fosse um Beetle único no Brasil isso é muito legal, a gente colocou a nossa cara de acordo com as escolhas que vocês foram fazendo, optando ali, a gente foi montando esse carro e esse carro agora pode ser de um de vocês nós vamos sortear esse carro dia 23 de maio de 2021 no nosso Instagram Ah Igor, mas eu não tenho no Instagram cara, não custa, faz uma continha aí no Instagram, faz uma conta no Instagram e participa, são só duas regras, você não precisa pagar nada e são regras simples, que é seguir o Instagram do sorteio do Beetle que a gente criou o Instagram para esse sorteio, é só seguir ele e quem ele estiver seguindo e deixar o comentário, você pode comentar quantas vezes você quiser comentar qualquer coisa, não precisa nada de marcar amigo nada disso não, pode comentar qualquer coisa e é muito simples, quanto mais você comentar, mais chance de ganhar vou mostrar um pouquinho desse carro, primeiro olha que cena galera, eu gosto dessa imagem, olha só essa imagem desse carro, olha esse carro, que coisa maravilhosa eu sou apaixonado com esse carro, sempre sonhei desse carrinho eu vi esse carro montar a primeira vez é um carro que eu não gosto dele quando ele está original, não sou muito fã mas ele montado com a coisa mais linda vamos falar o que tem nesse carro, esse carro é um carro 2008 motor 2.0, é um New Beetle 2008, 2009 motor 2.0 a gente colocou essas rodas da Vitória, uma marca gringa uma roda de altíssima qualidade se liga aí, as rodinhas os pneus zero também, olha só o pneuzinho está zero de tudo a pintura é toda tratada, o carro é todo tratado o interior dele, suspensão a ar, tá galera? suspensão a ar também vou mostrar essa suspensão funcionando tem um som aqui também o carro ele está todo maravilhoso todo personalizado, vamos lá vamos ver aqui como é que é esse carro esse carro ele tem esse painel esse sistema de som dele é Android então esse carro aqui ele funciona Waze, Youtube, Spotify ele funciona, todos os aplicativos que rodam no Android você pode colocar, ele tem uma memória interna também esse interior foi personalizado os Black Pianos aqui também, tá vendo? a gente consegue ligar esse painel central dele aqui também a gente fez essa customização nele tanto com Black Piano, olha como é que ficou o efeito legal ali em cima, tá vendo? aqui também, as luzes desse carro aqui é uma luz que não é tão legal a gente jogou tudo luz branca ele tem aqui essa luz que a gente chama de cortesia entreguei ele limpinho aqui eu rodei nele esse final de semana tava morrendo de saudade dele Black Piano os acabamentos dele esse aqui normalmente é amarelo da cor do lado de fora os bancos dele também são personalizados é um marrom vocês podem notar aí não sei se vai dar pra ver olha lá é uma espécie de um marrom, galera fica muito bonito olha só, aqui dá pra ver melhor no contraste entre o preto e o marrom olha como é que fica legal olha, aqui tem esse detalhe no couro da nossa marca vamos apagar aqui o teto também preto, né? vocês podem ver aí um veludo preto o carro tem teto solar enfim, horário e medidor de temperatura vamos ver se o porta-mala dele ali também então, um somzinho aqui no porta-mala deixa eu abrir aqui vamos lá tem um somzinho aqui no porta-mala então, ele tem esse som aqui esse som, galera não é um som pra poder ficar fazendo barulho nada demais, não não é aquela bagunça demais, não esse som aqui, galera é um som voltado pra alta definição então, ali tá o compressor da suspensão A esse som aqui ele é focado na alta definição mesmo de áudio ele é focado muito na altíssima qualidade que tem pra poder a gente ter como se fosse um home theater assim vocês lembram dessa época do home theater ali que as caixinhas espalhadas em casa? então, todas as caixinhas dele da Audiofonic Faftech, né? que é a centralzinha dele ali esse carro tá maravilhoso, galera vamos mostrar aqui a suspensão dele subindo aqui pegar aqui o controle e vamos colocar a suspensão pra subir e descer aqui bom aqui a gente tem se liga aí, ó a frente subindo ó, traseira subindo e a mesma coisa na hora de descer, ó vamos lá descendo a traseira descendo a dianteira lembrando que esse carro aqui também, galera é um carro legalizado é... o farol e o farol de milha desse carro é luz super branca tanto o farol de milha quanto o aro 20 como a altura desse carro é legalizada no documento é pegar andar nesse carro à vontade e esse carro é... você vai andar nele aí sem ter problema com blitz nada disso, tá? é um carro que eu rodo nele há muito tempo tem... desde o começo do canal, né? eu comprei ele em 2018 o canal começou em fevereiro de 2018 eu comprei esse carro se não me engano em julho junho de 2018, assim foi nessa... meados desses meses aí e é um carro que eu sempre rodei nele depois eu fiz essas... essas customizações, né? aí eu coloquei a... a roda que eu queria coloquei a suspensão a ar e foi muito legal no processo de montagem desse carro a gente sempre ia montando ele junto com vocês, assim a galera sugeriu umas coisas e a gente ia montando enfim ficou muito legal o carro que é o que vocês estão vendo aí, ó rodonaram o 20 troquei as... as... as lanternas dianteiras, né? o farol dianteiro, aliás eu troquei as duas... os dois... as duas peças mesmo eu troquei além das lâmpadas também coloquei uma lâmpada de qualidade maior teto solar enfim o carro ele é inteiro impecável coisa mais linda do mundo esse carro, tá? e lembrando volante também, né? eu não mostrei mas ele é o volante que a gente trocou ele coloquei esse detalhe aqui do próprio Beetle vamos ver se pra essa câmera tem a boa vontade de focar aqui, ó alguns momentos depois olha só esse acabamento do Beetle aqui esse volante é o volante do novo Fusca todos os comandos aqui do volante funciona lá essa parte onde trocaria a marcha do carro, né? a gente tem essa essa... essa borboletinha aqui ela funciona o som aqui abaixa o volume ali aumenta então todos os botões eles foram personalizados pra funcionar com o som então o comando do som desse carro além de poder ser touchscreen, né? de você poder mexer na tela ali você pode fazer ele rodar, funcionar usar ele todinho aqui com os botões do volante, tá? então é isso, gente assim já desejo boa sorte pra vocês se você ganhar esse carro cara faz o que for melhor pra esse momento se você quiser ficar com o carro fica com o carro se você tiver precisando desantolar de dívida pagar umas coisas pega o carro vende o carro paga as suas coisas coloca a sua vida em ordem eu acho que o carro ele é muito legal é a minha paixão é a paixão de todo mundo desse canal mas mais importante do que isso é a gente estar em dia com os nossos compromissos a gente estar em dia com as nossas contas que a gente precisa pagar dar o conforto que a nossa família merece e o carro ele é o nosso hobby o hobby ele não pode ser colocado acima de tudo então cara você ganhar esse carro por mais que você seja apaixonado com o carro e queira muito esse carro se você tiver precisando de uma grana pra colocar sua vida em ordem abrir um negócio não tem problema muita gente está me perguntando se eu importaria se fosse vendido não me importo pode vender à vontade tá bom? cuida só dele direitinho vende pra alguém cuida que eu vou ficar felizão fechou? então é isso aí eu vou deixar aqui aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram ao Rabone então você vai só entrar lá a última foto lá é só você clicar nela lá vai ter as duas regras as duas únicas regras que tem só seguir essas regras e concorrer a esse carro fechou? se curtiu esse vídeo já se inscreve no canal sapeca o dedo no like ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que acontece no canal Rabone e claro todo mundo chato com carro e eu tô com a morena mais linda do Brasil aqui em Vigiane e todos esperando o Instagram lá é dica entra gente eu preciso confessar eu falei pro Ingl vamos cancelar esse negócio de sorteio se a gente devolve o dinheiro pros patrocinadores e a gente fica com o carro falei ou não falei? falou vocês já sabem se eu tô com o balão? o homem vale a palavra dele assinatura os outros falsificam a palavra não irmão a palavra sai só da sua boca então palavra é palavra o carro vai ser sorteado como eu falei duas regras simples demais só deixar no comentário lá o que você quiser um emoji e tal seguir o sorteio do Beetle e todos os patrocinadores que é quem ele tá seguindo lá muito simples então é isso aí se curtiu esse vídeo se inscreve no canal sapeca o dedo no like e se inscreve no canal só pra você ficar vendo o que ele tem que fizer saiba no canal abonei o chave o carro e não precisa pensar que não caia e tico nem ao dia no último jogo A CIDADE NO BRASIL